O grande segredo é a prática, a constância. Eu sempre falo paciência, primeiro ponto, paciência. Você tem que começar a fazer e tem que ter paciência. Não adianta querer resultados imediatos, resultados para ontem. Paciência, persistência e a constância. A constância em praticar um pouquinho todos os dias. Pular um dia ou outro, geralmente no início. Por quê? A pessoa não está habituada, ela tem que criar o hábito, ela tem que praticar para que se transforme num hábito. Porque senão é algo estranho. As pessoas têm muito a questão de encolher. Tudo ou a maioria dos estímulos que nós recebemos diariamente são estímulos de tensão que nos fazem encolher. Como uma defesa, uma proteção. Os estímulos que nós recebemos do ambiente nos fazem encolher. Isso, a maioria dos estímulos. Então, quando eu falo em alongamento, em relaxamento, que é você parar de encolher o corpo, isso é algo totalmente estranho. Isso é estranho, não é habitual, não é convencional, não é natural da pessoa, porque ela é estimulada para se encolher. Não é que não seja algo natural, que é natural espreguiçar. Mas as pessoas esquecem de espreguiçar. Dá uma espreguiçada, dá uma esticadinha, passou. E o resto do tempo está focado no trabalho, focado nos problemas, naquilo que chega de informação. Então, a quantidade dos estímulos que a gente recebe para encolher é muito grande. Aí, quando eu falo, alonga, relaxa, se solta, isso às vezes até soa estranho. Mas, à medida que a pessoa começa a ter a persistência e a constância, se torna habitual. E eu mesmo, hoje, muitas pessoas que eu conheço, eu não consigo ficar sem me alongar, sem soltar o corpo. Porque eu também recebo muito estímulo para encolher. Mas, na hora que o estímulo chega, eu sinto que eu estou encolhendo o corpo e solto. Eu não deixo o meu corpo ficar encolhido. E todos os dias eu faço. Antes de sair da cama de manhã, eu já me alongo. No meio do dia, eu alongo. Não uma, nem duas, várias vezes. Eu posso estar trabalhando. Eu estico o braço para baixo, solto a cabeça para o outro lado. Eu já aliviei a tensão no ombro, que eu estou aqui no computador. Ou no celular. A noite, a hora que eu vou dormir, todas as noites, eu alongo para aliviar as tensões no corpo, para eu dormir rápido. Sim, a verediana está lembrando que as pessoas que forem participar dos programas, tanto do curso, as fisioterapeutas e terapeutas, e as pessoas que estão participando do curso de terapia manual. As pessoas que adquiriram os programas, ou adquirirem os programas de exercícios. Eu estou aqui para responder a todas as dúvidas, para orientar, para explicar, quando a pessoa está fazendo os exercícios, como teve uma hoje. O marido dela fez um exercício de alongar a coxa, pegar o pé, puxar o pé, até encostar o calcanhar na nádega, no bumbum. E aí, sentiu dor na lombar, que desceu pela perna. O que acontece nesse momento? Ao alongar a frente da coxa, puxa o quadril, o quadril vai ali e aperta um pouquinho. Porque tem encurtamento na coxa, aperta a coluna lombar e o ciático. Então, algumas vezes, isso causa dor na perna. Mas se você continuar alongando e diariamente alongando a frente da coxa, vai encaixar o quadril, vai abrir espaço na coluna lombar e descomprimir o nervo ciático para eliminar problema nas pernas. Nervo ciático, dor no pé, queimação no pé e outros problemas. Encaixou o quadril, melhora a postura. Melhorou a postura, a pessoa já respira melhor, ajuda na respiração. Alongou o tórax, alongou o pescoço, corrigiu a postura, o corpo vai voltando à sua condição normal. Então, muitas dúvidas que as pessoas têm, limitação, dificuldade, eu estou aqui para responder. E agora eu estou organizando dentro dos próprios programas, porque até então era por WhatsApp ou e-mail. Agora vai ter um fórum dentro de cada programa, de cada curso, de programa de exercícios, vai ter um fórum para debate, para tirar dúvidas lá dentro, em vez de ficar mandando mensagem por WhatsApp. A pessoa vai chegar lá e vai escrever a sua dúvida. Aí eu vou responder e essa resposta vai ficar para que outras pessoas façam comentários e possam tirar dúvidas ali também. Então eu vou preparar temas e depois que tiver um tanto de questões ali em cada um dos temas, transformar isso em material de suporte. Então, enriquecendo cada vez mais esses programas, para que as pessoas ao chegarem ali, elas já encontrarem várias respostas e encontrar o motivo por que certas situações, certas condições, desencadeiam sintomas, problemas de saúde. Então as respostas estarão ali e se não estiverem, é só mandar a pergunta que eu vou responder. E orientar o que fazer. Principalmente orientar o que fazer. Porque às vezes tirar dúvida e não falar o que é para fazer, não serve muita coisa não. Agora, quando tira dúvida, esclarece, explica, e o que você faz que vai melhorar e a pessoa faz e melhora, aí sim está sendo eficiente, está tendo a sua função, o programa de exercício. Ou o meu trabalho está tendo função de ajudar as pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí